Já não vejo em ti, não vejo um futuro com ti O meu coração tá a partir, vai encontrar alguém como tu Como tu, como tu Pode nem resultar, mas é que é isso que eu quero A vida é mesmo assim, aprendi com os meus erros Sabes como cobiçar aquilo que não tenho Agora que foste embora, vejo mal empenho Foste embora, mas tu levaste um bocado de mim Nossa história não é de agora, então não acaba aqui Como é que é que é seu gosto, um gajo equilibrar-se assim Estás-me a fazer tanta falta que eu já não dormi Sinto saudade, sinto saudade Desculpa ter aparecido e eu via até ligar Sinto saudade, sinto saudade Desculpa ter aparecido e não ter avisado Já não faz sentido, não vejo o futuro contigo O meu coração tá partido Vai encontrar alguém como tu Como tu, como tu Vai encontrar alguém como tu Como tu, como tu Vai encontrar alguém como tu Então se eu fizer a feição e balançar Esse é o teu ponto fraco, é a minha promoção Meu corpo é a dose de caos na tua calça E tu não podes tocar a tua calção Reações nas tuas calças Baby dá pra ver que o teu corpo não tá de cor Tu disseste que o Dava trabalha mais Olha quantos voluntários querem trabalhar agora Como tu, querem ter na prática Tu infestas, eu ficava em que te ver Então este é a minha after party O teu amor já coube no meu peito O teu anão já coube no meu dedo Mas a caminho do altar Eu joguei bem, me quero, mal me quero Com as pétalas do boquê E entendi que Já não vejo em ti Não vejo um futuro contigo O meu coração tá partido Vai encontrar alguém como tu Como tu, como tu, como tu Vai encontrar alguém como tu Como tu, como tu, como tu Sinto saudade, sinto saudade Desculpa ter aparecido Devia ter ligado Sinto saudade Sinto saudade Desculpa ter aparecido E não ter avisado